Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCash. E hoje nós vamos falar sobre como executivas negras, com formações e experiências diversas, estão começando a ingressar nos conselhos das empresas. Mas também nós vamos falar como ainda as réguas são altíssimas nos processos de seleção dessas empresas. E sabendo disso, surge um grande questionamento, né? Como realmente criar oportunidades? Porque será que o famoso discurso mectocrático, que só basta correr atrás, que você consegue, será que ele é válido mesmo? Ou será necessário que as empresas tenham realmente ações afirmativas? Ou seja, dar oportunidades reais para essas mulheres negras que representam 27% da população brasileira. Nós não somos poucas pessoas no Brasil, tá ali? Mas para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui a Jandaracy Araújo, cofundadora do Conselheira 101, e ela vai nos contar como foi chegar a conselhos administrativos da CUNUME e do Conselho Deliberativo do Instituto Tomei Otaque, entre outras coisas. E tudo isso após vender salgados nos trens do Rio de Janeiro e conseguir uma oportunidade. Então a gente sabe que vem muita história boa por aí. Jandaracy, seja muito bem-vinda ao Insidercast. Olá, eu que fico, agradeço pelo convite, acho que é uma oportunidade, quanto mais a gente falar sobre o assunto e quanto mais a gente abordar sobre o tema, mais claro fica que o disclaimer de não ter pessoas preparadas, de não ter, né, isso que a gente sempre ouviu, vai ficar por terra. Exatamente, né, com exemplos como os seus a gente consegue perceber que sim, existe muita gente preparada que precisa de apenas uma oportunidade para mostrar ao que veio. E para começar, eu queria saber o seguinte, né, o seu propósito de ajudar a aumentar o número de mulheres negras foi nutrido a partir das suas próprias experiências? Bom, primeiro porque eu acredito, não é só a minha experiência, mas primeiro porque eu acredito que nenhuma transformação pode ser feita sozinha. A gente precisa ter massa, né, ter volume. E eu costumo dizer que eu não ando só, né, então não andar só quer dizer que eu preciso trazer outras. Eu não posso apenas me sentir confortável por estar nessa posição. Eu ocupo vários conselhos e eu não quero ser a única nessas posições. E o que eu vejo é uma oportunidade de trazer outras mulheres, tão ou mais qualificadas do que eu, mostrar que essas mulheres existem e também servir de inspiração para que as mais jovens que ainda estão trilhando uma carreira executiva, estão no meio de uma carreira executiva, comecem a vislumbrar também essa posição tão importante dentro das organizações, que são os conselhos de administração, que é a área mais estratégica, né, onde você tem, que é o topo, né, considerado de qualquer organização da carreira executiva, a continuidade da carreira executiva. Sensacional, Jair, assim, eu acho que não só as mulheres negras, mas como homens negros também vão ser inspirados na sua história, nas histórias das mulheres que você apoiar. Porque realmente, nós negros, nós precisamos ver referências em todos os lugares para que nós também possamos acreditar que podemos chegar lá sim, né. E, felizmente, existem pessoas como você, muito obrigado. Para começar o seu bate-papo, pode falar. Só para te complementar, né, acho que tem um ponto que é um resgate ancestral que a gente tem. Sim. Quando eu falo de resgate ancestral, eu falo porque a nossa história, ela é feita através de comunidade, então não existe a história única, ela não transforma. Então, o que vai ser nosso fator de transformação, nosso vetor acelerador de transformação, é a união, não só de mulheres negras, mas também de homens negros. Depois eu vou contar uma novidade que a gente está trabalhando para os próximos anos, mas é muito importante ter esse olhar, tá, que é uma visão de comunidade. A gente falar de que não andar só é exatamente isso. Todas as nossas conquistas foram coletivas, não podem ser individuais. Exatamente. A gente teve um episódio aqui, mas não foi no Insidercast, foi no cliente nosso, que é a Granado Farmácias, e depois a Bárbara pode falar um pouquinho sobre isso, que na sua fala me lembrou muito o que a gente ouviu também lá naquele episódio. E por falar em Bárbara, né, nós temos aqui duas pessoas especiais, que a primeira é a Bárbara Rodrigues e depois foi a Boliveira. E aí, Bárbara, tudo bem por aí? Oi, Cleiton. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio que hoje promete ser muito inspirador, muito especial, junto com a Jandara C. Só relembrando aqui ao Cleiton e a título de curiosidade para quem está acompanhando a gente, na verdade nós tivemos dois episódios da Granado Farmácias, até então, até a exibição desse episódio aqui da Jandara C. Um ainda está inédito, com a Catilcia Ribeiro, e o outro a gente falou sobre empoderamento da mulher negra. Então, muito aqui em linha com o da Jandara C. Convido aqui a todos para irem acompanhar também esse episódio do Um Papo Beleza, podcast da Granado Farmácias. Mas eu também queria dar as boas-vindas ao nosso terceiro elemento, ao nosso garoto aqui, maravilhoso de ós. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Poxa, ela não brincou hoje. Hoje eu estou muito séria, porque hoje eu quero aprender com a Jandara C, entendeu? Eu quero passar a imagem aqui de que eu não sou zoeira, entendeu? Eu quero passar a pessoa responsável, séria. É que assim, eu não quero assustar de andar assim já no começo, né? Não vou falar que o Fábio vem nas asas dos pombos de ós, né? Que ele é o pai das pombinhas, que ele é o pai da pauta, que o Cleiton é o rei da luz. Então, hoje eu estou aqui de menina, vim até de blazer, para quem não está vendo. Você está dando muito sério. Estou muito chique, estou executiva hoje, entendeu? Porque eu estou aqui, on-board. Estou quase um programa do Bial, quase. Ah, hoje eu estou on-board do FeatherCast, entendeu? Só para adiantar o que vai vir aqui na nossa pauta. Poxa, a gente tem já uma pergunta aqui. É uma honra ter a Janda com a gente. A gente queria muito trazer ela há muito tempo e muito grato pela sua presença aqui, Janda, com a gente. Já queria fazer uma pergunta. Felizmente, hoje a gente vê um número crescente, né? Não é o ideal, claro, mas o número crescente de mulheres negras ingressando nos conselhos do Brasil. Como que você tem visto esse movimento acompanhado de pertinho? Esse movimento positivo? Bom, eu sou uma das que vim falando já há um tempo, né? Eu já ocupei conselhos também de autarquia. É fundamental, né? Então, a gente passa a mostrar que nós não estamos prontos apenas para ocupar cargos de estagiários e treinistas. Acho que também tem um ponto aqui que fica a provocação. Não existem pessoas que se formaram muito antes da política de cotas no Brasil. E aqui, de novo, não é uma crítica política de cotas. Acho que sempre é bom a gente reforçar. O que a gente está falando é que existem profissionais executivos que trilharam uma carreira executiva, que têm uma experiência sólida e que eram invisibilizados. E corroborando o discurso de que não há pessoas preparadas para serem cilevels, para ocupar posição de presidência, de diretoria e, inclusive, conselhos de administração. Então, todo esse movimento, também alavancado pela pauta do ISD, lá no social, pela social e governança, a questão da diversidade em conselhos, ganha mais força nessa questão de ter mais diversidade de gênero e racial e as outras diversidades, porque a gente tem que lembrar que nós somos seres múltiplos, né? A interseccionalidade da diversidade tem que ser considerada. Muito alinhado com essa pauta, você vê uma crescente, mas também pelo trabalho de muitas mulheres, não apenas, não considero apenas o meu, mas o de muitas mulheres que vêm trilhando esse caminho e apresentando. São mulheres, por exemplo, no Conselheira 101, que fundamos no ano passado, a primeira turma com 18, já mais de 40 estão em conselhos, em mais de um conselho. Mais de 40% já estão em conselhos de administração, em mais de um conselho. A segunda turma, também a turma já está em conselho, a gente encerra a segunda turma agora em dezembro, já tem algumas que já estão ocupando posições em conselhos, em comitês de auditoria, em comitês específicos, dentro das organizações. O que nos falta? Visibilidade, o algoritmo nunca nos ajudou, e a oportunidade. Então, a gente está num momento muito especial para a pauta de diversidade, não é só uma questão do mês de novembro, a gente está aqui nesse período, mês de novembro, não é só o mês de novembro da consciência negra, mas a gente vê, desde o triste episódio do Jorge Floyd, numa crescente, onde, inclusive, os fundos de investimento têm pautado, como, por exemplo, o Blackhawks, vem pautado a questão da diversidade racial e diversidade de gênero como uma premissa para investimento, considerando isso no público para investimento. Então, nada mais é, como a gente sempre fala, ou conveniência ou convicção, nada mais é que um momento crucial para essa inserção de mulheres e homens negros em posições de liderança. E o mais importante, o discurso de que a gente vai levar mais 30, 50 anos para ter uma massa crítica, deixa de ser verdadeiro quando se apresentam essas figuras no cenário. Então, se a gente... E porque nós fizemos um processo seletivo para a segunda turma, teve muita gente que não deu para entrar porque a gente tinha uma inserção de número de pessoas. Mas mulheres com mais de 30, 20 anos de experiência em posições de liderança, que falam não apenas inglês, mas outros idiomas, com formações variadas, não só, como diria eu, humanas, como dizia, o pessoal fala muito, RH, não, você tem mulheres na área de tecnologia, mulheres na área financeira, mulheres com formações diversas. Então, isso muda muito de figura. O discurso de que nós não existíamos ou tínhamos um lugar específico que era na Copa ou na recepção ou na Xerox, antiga Xerox, que não existe mais, mas isso muda essa conotação de ter um lugar específico ou dizer que o nosso máximo de carreira é ser analista. Janda, você já falou um pouquinho agora nessa tua última resposta sobre o programa Conselheira 101, que foi lançado no ano de 2020. Além de ter essa ideia de estimular a inserção de mulheres negras, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aprofundar ainda mais do que você já trouxe para a gente. como é que está sendo desenvolvido esse trabalho? Bom, eu vou te contar um pouquinho. Eu vou falar um pouco sobre essa importância, como surgiu o Conselheira 101 no meio da pandemia. Ele surgiu bem no meio da pandemia e a gente gosta de criar esse tipo de situação. A gente cria a coisa no meio da pandemia, mulheres juntas, a gente tem... Não está fazendo nada no meio da pandemia, vamos criar um programa de formação de mulheres em Conselheira. Brincadeira. Somos um grupo de nove mulheres que nos provocamos em como é que a gente faria a transformação também no Conselho de Administração. Existe um programa que eu fui mentorada, encerrou em setembro agora, o Programa de Universidade de Conselhos do IBGC, junto com a WCD, que é uma organização de promoção de mulheres em cargos de auto-executivo, é um grupo internacional, com a KPMG, com a B3. Esse programa, ele sempre, todo ano ele existe e ele promovia mulheres, fazia a formação de mulheres para Conselho. A Lisiane, lemos, viu uma das fotos e questionou, nossa, nunca teve nenhuma mulher negra. No entanto, eu já estava no processo, não foi uma... Por coincidência, eu já tinha me inscrito, eu estava no processo, porque essa provocação estava, estava latente, entre eles, só tinha, na época, a única que tinha participado, se não me engano, foi a rede. E existe, somos 27% da população, não dá para dizer que existe só uma pessoa. E aí, eu já participando do PDEC, a gente criou, nos juntamos, nove mulheres, a presidente, hoje, do IBGC, a Leila Lória, a equipe da KPMG, a Scott Chair da WCD no Brasil, a Ana Paula Pessoa, a Maria Starbuck, a Elisângela Almeida, a Liziane Nemos, e formamos a Graciema Bertoletti, a Mariene Cotinho, também da KPMG, nos juntamos e elaboramos um programa para fazer uma formação para conselhos, tangenciar essas mulheres que a gente fez como target, que já tinham a experiência necessária, que demanda para essa posição, que é, no mínimo, 15 anos de experiência em posições de alta liderança, com formação, com pós-graduação, todo aquele check in the box que eles pedem para conselho, mapeamos essas mulheres, fizemos o convite e fizemos uma roda de encontros com professores, outros profissionais atuais de conselho, que atuam em conselho de administração, headhunters, que existem empresas de headhunters específicas para a contratação de conselheiros, muitas pessoas não sabiam disso, ou não sabem disso, e começamos a promover encontros, explicando como funciona a dinâmica de conselho, dando uma formação básica para elas atuarem e começamos a dar visibilidade a essas mulheres. A Oliver Press é a nossa agência de comunicação e fizemos um trabalho, se as pessoas diziam que nós não existimos, que não há mulheres negras, vamos mostrar para o mercado que essas mulheres estão aqui. E foi esse o grande sucesso. Além da experiência delas, não é só porque elas são mulheres negras, elas têm uma formação muito sólida, isso é importante destacar e ter experiência. Quando nós começamos a falar dos nomes e a publicar na grande mídia o nome de cada uma delas e incentivá-las a dar entrevista, os convites começaram a aparecer e elas começaram a participar de processos para conselhos de administração. Então, o que nos separava era a tal da oportunidade. Não tinha. Primeiro, os headhunters e as empresas com discursos de não conhecer, começaram a conhecer essas mulheres, conhecer a sua história e começaram a participar de processos e foram e estão aí assumindo conselhos de administração em vários grupos, inclusive em empresas listadas. Então, acho que aqui tem muito a ver com a questão de visibilidade e oportunidade. É a junção dos dois. O que a gente faz no Conselheira 71 é prepará-las para estar em um ambiente de conselho de administração que é muito mais estratégico. A necessidade e o olhar é outro. O papel muda. Você deixa de ser executiva para ser um advisor, para olhar no longo prazo, para olhar a estratégia. Você não tem que executar nada daquilo, do que está sendo proposto, mas você tem que olhar para frente, entender o que a empresa é que aumenta a empresa. O papel é totalmente diferente do conselheiro. E a mudança desse papel, porque muitas delas estão na carreira executiva ou tocando as suas empresas. E no Conselheira 101 a gente faz toda essa formação. São encontros de duas horas todas as terças-feiras com especialistas da área de SD, conselhos, family offices, pessoas especialistas na dinâmica de conselho, reunião de conselhos, comitês de auditoria, como funciona. Então, elas recebem um banho de vários especialistas sobre como deve ser atuação em conselho. E é feito, inclusive, um mapeamento, uma revisão dos currículos, para se apresentarem para os bortos. Então, essa informação não chegava para a grande maioria. Eu conheci a dinâmica de conselho porque assumi conselho de autarquia no meu momento que exerci carreira pública. Mas a grande maioria nunca imaginou estar nessa posição de conselheiro. Nunca se viu nessa posição. É aquela história, né? Se a gente não tem um exemplo, então, a gente nem consegue imaginar que existem essas posições, né? A gente já conversou muito no InsiderCash aqui e eu acho que foi até com o Danilo Maeda. Ele é um homem branco, acho que tem descendência asiática, até pelo sobrenome. Mas ele falava assim, cara, eu entrei numa faculdade que, tipo assim, me dava possibilidades e maneiras e visões de que o lugar social onde eu estava, eu nem imaginava que existiam essas coisas. E a mesma coisa acontece com a gente, né, Janda? Se a gente não vê pessoas parecidas conosco ocupando certos lugares, a gente nem imagina que existe essa possibilidade. E é muito legal ouvir você falando isso, ouvir você falando que você consegue realmente ajudar essas mulheres dando uma consultoria realmente muito carregada de informação, informação essa que provavelmente elas nunca teriam acesso, porque isso faz com que realmente a realidade dela se expanda, né? Então, eu acho que esse legado que você está plantando um pouquinho a cada dia e com certeza vai se expandir muito mais nos próximos anos é realmente necessário para nós. Janda, eu queria conhecer um pouco da sua história, né? Você se define como uma típica mulher negra brasileira, nordestina, nasceu na Bahia, foi mãe jovem, viveu um relacionamento abusivo, infelizmente, foi vender salgados nos trens do Rio de Janeiro para pôr comida na mesa, né? Eu acho que a maioria de nós aqui já passamos por situações que nós tínhamos que fazer as coisas que deveríamos fazer para garantir o nosso sustento, infelizmente. Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história e também contar como as réguas ainda são altíssimas nos processos de seleção quando nós falamos de mulheres negras. Você poderia contar um pouco para a gente? Posso. Bom, mesmo conforme... Qual era o ponto, né? Não é que eu não tinha nenhum segundo grau, não tinha uma formação, nada, mas o racismo se fazendo presente no nosso dia a dia. Então, você vai procurar emprego? Vêm as perguntas mais esdrúxulas da vida, né? Obviamente, se eu tinha como comprovar, a vaga não existia, a placa estava lá, mas a vaga não era o perfil, não tinha aparência adequada, enfim, tudo o que a gente está acostumado a ouvir de histórias de mulheres negras. E vender salgados, eu vejo que não foi... eu falo que de fome eu não morro. Eu já tive oficina mecânica, eu tenho formação em metal mecânica, eu já sou de eixo de caminhão, eu já... Assim, eu fui uma pessoa que sempre gostei de trabalhar, trabalho dignifica. E eu, com duas filhas, obviamente, tinha que ter o sustento dela e era a atividade que me permitia continuar procurando emprego e manter o sustento de casa, porque eu fazia isso no trajeto. Então, eram as bolsas, as térmicas, ia distribuir, deixava na recepção e entregava o currículo para tirar entrevista e continuar vendendo. Essa é a pergunta do brasileiro. E era a oportunidade. Então, eu falo que de vendedora de salgados à conselheira de administração também teve muito estudo. Eu me preparei para ocupar as posições e eu sempre mirei. Óbvio, a gente vai falar, eu penso muito nisso. Janda, ah, é só querer? Não, não é só querer. Não foi fácil. Em muitos momentos, eu pensava em desistir, mas aí, eu vou falar para vocês que eu tinha duas molas propulsoras na minha casa que não me deixavam, eu não tinha tempo, porque a criança não espera. Quem for mãe ou pai que estiver nos assistindo, não vai saber disso. Aquela hora que você está pensando que vai desistir, tem lá duas pessoinhas para te futucar e dizer, não dá para desistir. Porque a trajetória não é fácil, a gente tem que lidar com as microagressões. Eu, só recentemente, eu fui, foi feito uma matéria, olha como é a vida, foi feita uma matéria sobre mim, a gente falando sobre essa coisa da superação. e aí, a pessoa que me deu oportunidade, ainda vendendo salgados, ele contou o quanto ele foi questionado pela minha contratação. E eu não sabia disso. ele foi efetivamente colocado na parede, porque, e ele me contatou ainda como estagiária, tá, gente? Que ele estava enchendo o quadro. Eu era a única negra, não vou ver. Então, ele estava enchendo o quadro com uma única pessoa negra que ganhava salário de estagiário. Então, há mais de 20 anos atrás, gente, isso quer dizer o quê? Não é esse estágio como é hoje, né? Aquele está mundo de benefício. Então, só para poder vocês entenderem que a trajetória não foi fácil, por isso que eu falo que não é discurso de meritocracia. Eu tive, sim, o fator, eu posso dizer que eu tive a oportunidade de encontrar pessoas muito importantes na minha trajetória. Pessoas essas que acreditaram no meu potencial e me deram oportunidade. E eu não posso descartar isso, tá? Isso eu não vou descartar. E é com esse viés pensando muito em todas as oportunidades que eu tive que eu procuro também criar oportunidade para outras pessoas. Meu give back é esse. Quando eu penso que uma pessoa poderia passar reto só comprar, pagar, passar reto por mim e não querer saber quem eu era porque eu estava vendendo salgado, porque a conversa começou assim, eu vendendo salgado na porta da faculdade, ele perguntou, teve cinco minutos de curiosidade e perguntou o sotaque, né, pessoa, né, baiana, nossa, você está vendendo salgado? você está procurando emprego? Aí eu falei, contei a história. Dia seguinte, ele me aparece com o cartão, comprou de novo, ele sempre comprava, mas passava, eu também sou professora de faculdade, você chega no horário ali, pega qualquer coisa para comer e vai para a sala, assim como os alunos. Então, era isso que ele fazia. Nesse dia, ele parou cinco minutos comigo e perguntou por que eu estava ali e qual era o meu sonho. E aí, eu sempre provoco as pessoas assim, quantas vezes você parou para perguntar para a moça do cafezinho se ela tem um sonho além de vender um café, se ela tem um projeto de vida no escritório onde você está, quantas pessoas você pensou em mentorar? Porque às vezes a pessoa está, como eu, não é que ela sonhou ser faxineira e nada contra, não é demérito nenhum ser faxineira, tá, gente? Nem vender café, nem vender salgado, não é nenhum demérito. Mas as pessoas têm sonhos e muitas vezes falta a ela oportunidade e alguém que a incentive, porque a realidade, o dia a dia é muito duro. E esse é o meu grande give back, o meu retorno é esse, eu sempre faço mentoria gratuita, eu sempre estou buscando falar com pessoas mais jovens e fazer coisas que gerem esse tipo de impacto. porque quantas vezes alguém perguntou para a moça que está limpando o banheiro em grandes escritórios ou dê um bom dia, né? Tem gente que não dá um bom dia, quanto mais perguntar, dá um bom dia e perguntar o que é que ela faz, o que é que ela gosta de fazer e puxar uma conversa, porque às vezes a pessoa precisa de uma oportunidade, uma oportunidade e vislumbrar que é possível. Eu falo que por onde eu circulo, gente, em muitos momentos eu vejo o olhar de admiração das pessoas que estão trabalhando. Ontem mesmo, quando eu subi no palco, muitas pessoas não imaginavam que eu era conselheira daquela instituição para fazer a entrega de uma premiação para a primeira professora negra que foi premiada como professora de destaque, depois de 20 anos de uma premiação que existia. E aí eu vi as pessoas admiradas, mas ela era conselheira da instituição, né? Então, eu acho que aqui tem muito das pessoas poderem se ver e a gente, dependente da posição, a gente não sabe quantas pessoas a gente está inspirando todo dia. Isso também é um ponto que me chama muito a atenção nesse dia a dia, tá? Então, essa sou eu, alguém que teve que trabalhar muito, que tinha dois Little Monsters para alimentar, aí, se elas verem, eles vão ficar bravas. Até porque, hoje, eu posso me orgulhar de ter uma advogada e uma fisioterapeuta. Então, eu tenho uma, são duas meninas, uma é advogada, tributarista, a outra é fisioterapeuta. mas foi muito trabalho. Mas é bom falar que não foi fácil. Poxa, que história, Janda, a gente está muito aqui inspirado o quanto o quanto você lutou, o quanto você teve oportunidade e aquela oportunidade da pessoa te ouvir na frente ali da universidade, que você comentou, assim, mostra que não é o discurso que você fala, que não é só meritocracia, realmente, ouvir, dar oportunidades é muito importante. E falando nisso, como que você acredita que as empresas possam criar ações mais afirmativas para a gente cada vez mais ir mudando esse jogo, cada vez mais ter mais mulheres negras ocupando cargos de conselho? Quais seriam as ações que as empresas poderiam começar a adotar dentro dessa agenda ISG? Olha, primeiro, olhar dentro da organização qual é a perspectiva, qual é o cenário da organização. A primeira coisa é ficar de frente para a realidade, olhar qual é a sua realidade, porque não adianta pegar uma mulher negra e colocar em conselho e não ter pessoas negras trabalhando dentro da organização nos demais níveis. então, existem organizações que você visita e a pessoa fala não, a gente tem diversidade aqui, mas as pessoas estão apenas na função de base ou no chão de fábrica. Ela não tem uma perspectiva dela ter um plano de carreira. É preciso que as empresas, além de dar oportunidade para a entrada, façam a inclusão verdadeira e construam um plano de carreira para esses profissionais. Esse é o primeiro passo. E, mais do que nunca, o que eu entendo é que, definitivamente, a gente entrou num caminho sem volta. Quando a gente vê grandes empresas fazendo programas de treininho, mulheres ocupando posição de... mulheres negras ocupando posição de conselho, alto cargo de diretoria, alta liderança, se levam em algumas organizações. O que a gente precisa agora, para quem tem ainda não conseguiu entender o movimento que está acontecendo no mercado, é que essas empresas entendam e reconheçam que não há diversidade. Porque o primeiro ponto é reconhecer, olha, isso aqui não está bom, aqui na minha organização e eu quero mudar. Se ela vai mudar isso por bem ou porque o mercado vai estar pautando, however, pouco me importa. O que importa é que aconteça mudança. É que as empresas, de todas as políticas de ação afirmativa, não adianta eu chegar e fazer um grande programa de treininho e não dar um plano de carreira para esse jovem, ou o ambiente não está preparado para lidar com pessoas diversas. Eu tenho um ambiente, na média, a liderança tóxico para esse profissional. Onde ele vai passar sérios problemas de microagressão. Então, eu preciso ter pessoas negras e diversas em todos os níveis da organização. Não só na base, como estagiários, treininho, mas eu preciso ter coordenadores, gerentes, diretores, presidentes e conselheiros. Diversos. E aí eu falo diversos porque é muito importante a gente trazer essa transversalidade. Existem mulheres negras, LGTQI+. Existem mulheres negras, PCTs, existem pessoas... Então, essa linha de intersecionalidade a gente precisa também abordar. Porque fica sempre criando uma dificuldade para se fazer o que é correto. Não cabe mais a desculpa que 56% da população não tem em meio de mais de 110 milhões de pessoas, não tem gente qualificada, gente. Acabou-se essa história. é mais de 110 milhões de pessoas. Um outro mito é a régua, a questão da régua. Você pede a pessoa que tem inglês fluente para ela falar inglês duas vezes no ano? E quantas reuniões essa pessoa vai falar em inglês? Ah, eu preciso que ela tenha inglês fluente para ela passar dois e-mails, quatro no máximo. ela vai lidar o dia a dia dela vai ser só com empresas vou dar um exemplo multinacionais que o cara é de vendas de vendas ele só vai vender o trabalho dele é vender para empresas brasileiras ele precisa ter inglês fluente para falar com quem? Para só conhecer os termos um termo ou outro para fazer um reporte tecnologia está aí obviamente que eu não estou dizendo que ter um segundo idioma não é importante é importante inclusive para a formação cultural da pessoa como indivíduo mas num país como o nosso que temos desigualdades abismais que só 5% da população fala inglês e isso não quer dizer que seja inglês fluente qual é o disclaimer porque eu conheço pessoas brancas que assumem posições de alta liderança tive a oportunidade de conhecer não foi uma mas foram várias em multinacionais que só sabia o The Books on the Table e ia para reunião com o intérprete mas era uma figura que correspondia ao imaginário de poder nesse país então a gente vê muito isso acontecer a minha trajetória no comparativo eu canso de ver isso acontecer ou que tem um mínimo de passabilidade seja uma pessoa né que tem a pele mas isso acontece toda hora então que você cria um requisito para subir a régua ou baixar a régua não é baixar a régua é o quanto essa pessoa efetivamente no seu dia a dia vai utilizar ou como eu vi um caso exemplar e acho que vale a pena repercutir a Pepsco fazendo um evento eu conversei com a pessoa da Pepsco eles tiraram eu fiz assim poxa a gente vai pegar e vai colocar aqui precisava para as funções que precisava beleza a pessoa tinha todos os outros skills que precisava para a função mas não tinha o inglês fluente paga o professor olha tem seis meses aqui para poder cara com quatro meses já estava participando de reunião que não era todo dia acontece uma vez no mês para né gente acaba virando alguns pré-requisitos acabam virando uma maneira de elitizar alguns cargos né infelizmente a gente percebe isso porque porque como você disse poxa você exige o inglês fluente para a pessoa falar duas vezes no ano sendo que hoje você tem um aplicativo que se você colocar o seu microfone do celular para ouvir o que a outra pessoa está falando ela traduz instantaneamente isso existem meias maneiras de se driblar dessa deficiência e parece que para as empresas ainda não é interessante isso é uma forma de você segregar de manter o status quo porque no final do dia de novo a gente não está falando minimizando a necessidade das pessoas aprenderem desde que tenha oportunidade diferentemente de um país vou dar um exemplo argentino tem gente que odeia não tenho nada contra acho que é uma grande bobagem isso xenofobia desnecessária as crianças aprendem inglês na escola pública desde o primário qual escola pública no Brasil tem isso? nossa então assim é ridículo o intercâmbio como se fazer intercâmbio fosse ir daqui para a Praia Grande se fosse algo trivial trivial uma mensalidade de um bom curso de inglês um curso ok um curso ok um bom custa mais de mil reais olha o salário mínimo qual é o salário médio da população brasileira então é muito chega a ser ah você pode aprender pelo Youtube meio que mais ou menos né? meio que mais ou menos mas chega a ser ridículo você exigir que 110 milhões de pessoas como se nós vivêssemos na Europa ou tivéssemos nativos tivéssemos sido colonizados pelos ingleses então qual é o senso disso? sabe? ou todas as empresas do Brasil fossem multinacionais que é outra coisa né? 70% mais 70% dos empregos são gerados por médias e pequenas empresas no Brasil que não são em sua maioria multinacionais então a gente também é um contrassenso na prática que não bate é muito complicado ver esse cenário todo né? infelizmente a gente ainda vê muito disso acontecer e a gente tá tentando mudar tudo isso mesmo que a gente ainda aqui com o Insidercast seja pequeno mas a gente sempre tenta trazer esse debate à tona porque a gente vê a importância de tudo que você tem trazido aqui no teu episódio hoje assim como outros que o Cleiton até pode lembrar aqui que a gente também trouxe como a Ana Minuto o Rodolfo Gomes o Ellington Silvério a gente vê a importância desses exemplos e nessa minha pergunta coringa de hoje Jandar eu vou desviar um pouco do nosso habitual escolha o número pra te perguntar mais objetivamente você hoje é uma mulher que é exemplo em vários setores em várias camadas vamos dizer assim já começa aí até na minha própria no meu próprio enunciado aqui dizendo uma mulher exemplo né negra que hoje é professora de universidade tá um borde de várias instituições né como conselho enfim você já estampou matéria da Forbes você hoje é um exemplo pra várias outras Jandas que estão né pelo Brasil tentando mudar essa situação mas eu quero saber quem foi o exemplo da Janda você falou das duas molas que você teve em casa né das duas molinhas são as tuas filhas você também desculpa a palavra mas é isso que me vem é que pode expressar melhor você é um puta exemplo pra elas né e não só pra elas mas pra todo mundo quem foi o seu exemplo em quem você olhou mirou e falou assim puta é atrás desse sonho é atrás do que essa mulher fez que eu vou também olha vou te falar que de verdade eu tive algumas pessoas depois que me inspiraram mas a minha grande referência foi minha mãe e minha avó vou te dizer assim a vida da mulher preta nunca foi fácil né mas assim eu sempre tive elas como referência primeiro que minha mãe sempre me incentivou a buscar posições de destaque vou te contar coisa engraçada né uma empreta fogo né é uma bobagem ontem eu comentei sobre isso mas assim como isso é importante na formação das meninas em muitas oportunidades era a única pretinha na escola e tudo mais não sei se você alguém deve ter vivido isso aqui a história da rainha do milho da princesinha do milho nas festas juninas putz rainha da primavera qual era a dinâmica né você tinha um monte de rifinha que mais vendia virava a rainha do milho ou virava a princesinha da primavera a minha mãe fazia a família inteira que não é pequena que não é nada pequena comprar e vender essas benditas rifas então toda vez que a professora chegava e dizia não vai dela como assim a maior venda foi dela ou ela vai ser princesa ou ela vai ser rainha a posição que eu ficava no desfile naquele desfile 7 de setembro bota ela pra ponta tira a foto vai pra frente são coisas que parecem pequenas mas é uma referência e eu sempre toda vez que eu voltava pra casa com algum comentário não muito legal dentro da escola e aconteceu eu me lembro até hoje de uma vez que ela disse que a gente que eu estava mentindo que a gente não poderia ter feito aquela viagem mal sabia que a gente viajou porque minha tia morava no Rio a irmã da minha mãe morava no Rio então a gente foi pro Rio foi visitar um parente mas na cabeça dela era uma coisa impossível pra uma família e eu contei pra minha mãe ela formou maior confusão na escola obviamente a pessoa ela tem um metro e meio gente mas parece um gigante coisas das baixinhas bem brava então ela sempre me incentivou a estar à frente e não deixar ninguém dizer que eu não podia fazer e um bando de guarda-costas eu sou a sétima dos sete irmãos então eu fui ensinada a buscar os lugares que eu queria estar a minha avó que morreu com 105 a Júlia ela também ensinou a gente a andar de cabeça erguida Salvador apesar de ter 80% da população negra é uma cidade muito racista então a gente sempre teve fomos ensinados a andar de cabeça erguida a buscar as posições a estar nos lugares depois na carreira executiva trilhando minha carreira eu quando decidi mudar não fui uma mulher negra porque na minha época não tinha não me lembro de nenhuma mulher negra executiva à época mas eu me lembro de ter visto uma foto da Maria Cidra Bastos e eu fiz nossa e ela estava na CSM eu com formação de metal mecânico eu fiz é isso é pra esse ramo que eu vou e fui atrás das formações fui atrás não foi fácil mas assim o não eu sempre tive eu sempre tive o não o não nasceu comigo estampado na testa o que eu tive foi uma rede de apoio muito grande e pessoas que me incentivaram a não desistir e o principal foi dentro de casa com meus pais e meus irmãos eles sempre estiveram comigo e hoje eu falo eu tenho uma rede de apoio maravilhosa porque de vez em quando a gente toma umas porradinhas que dói viu gente de vez em quando vem sempre alguém sentar por sol do tapete é mas é importante falar isso por isso que eu sempre falo que eu não sou uma eu sou uma comunidade porque é isso que nos fortalece esse andar junto essa rede de apoio esse e esse incentivo pra não deixar a gente desistir porque todo o sistema foi construído pra eu não estar nessa posição quando a gente fala que o problema no Brasil é estrutural é exatamente por isso e pra romper toda essa estrutura você precisa tá com a base muito forte pra você conseguir se não você cai e foi essa minha inspiração Bárbara se eu contei de forma longa aqui mas pelo contrário e essas pessoas que me inspiram todo dia e todo dia tem gente me inspirando viu tem pessoas maravilhosas que eu começo a espelhar e admirar a coragem não pelo contrário Janda o teu exemplo né não se alongou pelo contrário eu ficaria aqui horas ouvindo as outras histórias que devem ter muitas outras histórias da tua mãe da tua avó 105 anos né tão longeva com tanta experiência dona Júlia né tua avó me lembrou muito a mãe do Clayton dona Neide você falou das baixinhas ela é uma baixinha arretada também que também ensinou o Clayton e a irmã dele a nunca abaixarem a cabeça pelo contrário terem um lugar realmente de destaque no mundo e você mencionou a Rainha do Milho eu nunca participei né da Veira nem nada disso mas me lembrou muito uma situação que tem e não tem a ver com tudo isso que a gente está falando hoje aqui que na época que eu fiz o concurso de teatro né além de radialista de formação eu sou eu tenho meu DRT de atriz na gaveta mas eu tenho né e eu passei por uma situação que me desagradou muito no sentido de eu não sabia o que que era a Rainha do Milho né que no Nordeste é um adjetivo vamos dizer assim para também para uma mulher que é bonita entre aspas né com todo respeito uma mulher gostosa enfim né também tem era coisa da escola viu era bem no colégio essa brincadeira da quadrilha de São João sim no teu contexto sim mas no caso do que me intitularam como a Rainha do Milho a bonitona da sala foi nesse outro contexto que me desagradou muito porque eu não queria ser vista assim e ainda mais por um homem aí a gente entra muito na questão da misoginia né era um homem mais velho com idade para ser meu pai que me chamava dessa maneira então isso me incomodava muito é assim que você falou da Rainha do Milho me veio isso à cabeça e assim o teu exemplo é maravilhoso maravilhoso porque principalmente a tua mãe sempre quis colocar vocês em posições literalmente de destaque como a Rainha como a Princesa a pessoa que vem à frente né da banda é a pessoa que encabeça o time né e isso para uma menina negra vindo de uma mãe baixinha retada poderosa é um puta de um exemplo sim é que o termo me deu um gatilho me deu um gatilho obrigada exatamente essa palavra me deu um gatilho exatamente isso como a Bárbara falou aqui em casa minha mãe sempre falava o seguinte olha vai fazer o que você quer porque o chão para onde você pode voltar você tem né porque a nossa família teve a nossa primeira casa própria na geração dos meus pais então assim a luta dos meus pais até conseguir a casa própria foi em cima disso porque quem não tem casa própria sabe como é que é o drama né às vezes a pessoa tem que se submeter a várias coisas que ela não quer apenas para pagar o aluguel a partir do momento que eles conquistaram a casa própria ficou tudo mais fácil para a gente para mim para minha irmã porque assim olha vai lá quebra a cara faz o que você quiser se quebrar a cara você volta aqui porque aqui você tem um teto e um prato de comida então aqui em casa eu sempre tive a liberdade de sim escolher o que eu queria né lembro assim que com 14, 15 anos o Campes eu não sei se existe isso na cidade de vocês né mas a famosa guardinha que é aquele aquele núcleo de apoio que pega jovens assim para fazer o trabalho de office boy né e meu pai foi guardinha eu acho que em Campinas e outras cidades ali do interior de São Paulo ele sempre falava né não, ser guardinha é bom ser guardinha é bom só que eu não quero que você seja ele falava para mim e aí a moça do Campes foi na minha escola lá chamar o pessoal e eu não entreguei a ficha eu fui para o banheiro e fingi que estava no banheiro porque ela passava para pegar a ficha de todo mundo para ligar depois para convidar e eu lembrava do meu pai falando não eu passei por isso mas eu não quero isso para você é muito enobrecedor tudo mais mas ele falava eu sei o que eu tive que passar então por exemplo eu tive que estudar de noite de noite eu não quero que você estude porque eu quero que você aprenda realmente o que você tem que aprender na escola e ele sempre falou isso assim enquanto eu viver você não precisa trabalhar para pagar a compra então vai e faz o que você quer estuda quebra a cara aqui você tem uma base né e hoje eu vejo assim né eu sempre tive um grupo de apoio e eu acho que eu sou quem eu sou hoje por causa disso é disso que a gente está falando e esse grupo de apoio ele não precisa ser só nossos pais eu falo também de uma grande rede de apoio que são a turma que anda comigo essa turma que anda comigo para o que der e vier independente de onde eu esteja ou da posição que eu ocupe é fundamental a gente precisa começar a construir mais redes de apoio pessoas que estejam não só a nossa família mas pessoas que estão ali para te acompanhar nessa trajetória que nem sempre é fácil ela não é fácil para ninguém para ninguém né então eu costumo por isso que eu costumo falar que minha história não é base para meritocracia discurso de meritocracia porque só eu sei é as noites sem dormir as preocupações as festas de escola que eu perdi tanta coisa que eu perdi junto das minhas filhas então nunca foi fácil mas ter essa rede de apoio ou você ser mãe de duas e você ter que deixar com alguém porque você tinha uma viagem a trabalho você vai com o coração na mão então não é fácil chegar onde a gente chegou ou estar nessa caminhada mas você precisa contar com a rede de apoio eu contei a minha vida inteira com pessoas fantásticas porque para fazer isso eu precisava que alguém cuidasse das meninas não podia deixar na rua nem sempre dá para levar né então eu precisava disso ter essa tranquilidade eu precisava ter a garantia que elas estavam bem que também é outro desafio para todas as mulheres né maternidade trabalho então é essa rede que a gente precisa e Cleiton eu super entendo porque eu também tive meus pais tinham a casa própria sempre tiveram desde que eu me entendo por gente sou uma família simples mas a gente tinha porque de novo Bahia é muito diferente de São Paulo né em vários aspectos isso faz toda a diferença e aí nos coloca em posição de privilégio que pode não parecer muita coisa mas dois privilégios que a gente tem é ter tido um pai e uma mãe presente sim a figura paterna isso também foi muito importante e ter essa segurança do teto e o alimento que muitas pessoas não tem e é por isso que a gente não pode medir a régua um pelo outro porque mesmo com todo esse trabalho vendendo salgados eu tinha o básico o que me colocava numa posição de privilégio uma família que mesmo simples sempre privilegiou a educação sempre me incentivou a buscar a bolsa de estudo então isso sempre foi isso é um diferencial isso é privilégio você mesmo todas as dificuldades com todos os problemas inclusive quando eu tive um relacionamento abusivo o apoio incondicional dos meus pais foi fundamental para eu sair de um relacionamento abusivo o que muitas pessoas não tem gente então tudo isso aqui não deixa de ser um privilégio e é por isso que eu sempre falo que a minha história não serve de base para meritocracia porque a trajetória de cada um e a jornada é individual cada um tem uma trajetória diferente um núcleo familiar diferente e desafios diferentes Janda rapidinho eu vi você falando sobre isso sobre privilégios realmente quando a gente fala de racismo estrutural até um tempo atrás as pessoas ficavam assim como assim racismo estrutural racismo estrutural não existe mas se você pegar na história do Brasil eu já falei isso em um episódio mas só para relembrar quando acabou a escravidão e a gente tem que entender que nós não somos descendentes de escravos nós somos descendentes de um povo que foi escravizado a linguagem já muda tudo já muda todo o contexto mas quando acabou a escravidão por muitos anos os negros não podiam estudar porque por lei eles não podiam frequentar uma escola por muitos anos os negros não podiam ter direito à posse da terra como é que você como é que você escreve uma lei que inviabiliza uma etnia inteira de criar laços e raízes aonde ela mora através do de te remover o direito com a posse da terra então esses direitos ao estudo e a moradia que para a maioria das pessoas são básicas mas infelizmente ainda existem pessoas que não tem esse direito no Brasil porque é muito difícil hoje em dia você ter uma casa própria em São Paulo é muito difícil em outros lugares porque o metro quadrado aqui é um absurdo mas quando você tira esses direitos de uma etnia toda como foi o nosso caso isso é racismo estrutural pode ter passado gerações e gerações mas o impacto que isso causa num povo ele não sai ele não acaba tipo numa geração acabou na próxima todo mundo está tudo bem não então quando a gente fala sobre ações afirmativas é para corrigir esses erros do passado e não é a gente não está pedindo para que vocês sejam bonzinhos não reconheçam os erros de vocês aconteceu isso não é invenção da nossa cabeça e isso importa muito Cleito tem uma das coisas a lei da vadiagem para que pior do que a lei da vadiagem a lei da vadiagem jogou nas mulheres pretas todo o peso de sustento das famílias porque os homens se eles tivessem uma carta de trabalho ou recomendação ou fazendo entrega eles poderiam ser presos e ser forçados a seis meses de trabalho eram direcionados a seis meses de trabalho forçado de novo é surreal de pensar nisso então quem acabava sustentando eram as mulheres negras que iam trabalhar para as famílias serem empregadas domésticas lavadeiras vendedoras de quitutes esse peso acabava recaindo sobre elas sim e ainda tem leis então se a gente para para pensar foi mesmo assim dizima não tinha passagem de volta para a África vamos extinguir e aí eu posso ainda entrar em alguns temas polêmicos como por exemplo falei do salário mínimo que tem algumas vertentes que julgam que isso foi uma ação eugenista porque se a gente sobe a régua e não impede que a maioria das pessoas que não tem escolaridade que existia uma lei anterior a essa que falava que os negros não podiam ter escolaridade não podem trabalhar o que acontece com essas pessoas elas vão ficar a própria sorte e ainda tem outras leis por exemplo que você falou da vadiagem não sei se é a lei da vadiagem também mas que não se podia jogar capoeira que é algo cultural e não se podia expressar algumas religiões ligadas ao culto africano até 1974 capoeira acho que foi até 79 proibido na Bahia foi pesada olha isso então hoje essas ações afirmativas vêm para corrigir algumas coisas do passado porque a gente agora com acesso a informações com o conhecimento que nós estamos adquirindo nas últimas duas gerações nós estamos de igual para igual e nós queremos ser respeitados como tal perfeito Janda agora voltando agora para o mercado corporativo a gente resgatou aqui uma parte da sua história eu acho que fica até como uma inspiração para quem está nos acompanhando aqui no Insidercast que você chegou para essas empresas e você pediu para as empresas apoiarem você nos estudos a gente fala tanto em ações afirmativas mas você tomou a liberdade você teve essa coragem de perguntar nessas empresas e você acabou fazendo dois MBAs nessa história toda aprendeu sobre o setor público na prática conheceu o papel do conselho queria que você contasse um pouco dessa história porque muito mais do que as ações afirmativas acho que você atuou como um papel transformador você provocou o sistema você chegou e questionou o sistema eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente olha todas as empresas todas hoje tem um programa tem programas que elas bancam uma parte de uma faculdade maioria tem não vou dizer todas falei errado mas a maioria tem das grandes pelo menos as grandes tem elas tem programas que incentivam a formação continuada dos executivos obviamente que isso é atrelado a uma série de coisas nota de performance se você teve uma boa avaliação e eu eu sempre fui muito vamos dizer ousada a benção da ignorância eu ia direto para o diretor eu fui direto para o diretor pedir eu fui com o papel ele me inscrevi estou apta eu queria esse desafio eu apresentei um plano de carreira para ele hoje ele é chair do instituto capitalismo consciente apresentei um plano de carreira para ele e falei que eu gostaria muito que a empresa bancasse precisava do aval dele ainda é assim que valide ele validou acertou eu fiquei com a algeminha de ouro que a gente fala talvez você faz isso você tem uma algeminha de ouro com as instituições mas eu fui atrás disso e o que é que eu falo para as mais jovens o não você já tem vai lá já tem o não já está com o não o não já tem arrisca não pode deixar de arriscar e eu arrisquei eu arrisquei eu fui atrás do que eu queria então de novo olhando para o meu plano de carreira eu construí meu plano de carreira tomei muito não na vida mas eu precisava era necessário para poder virar gerente ter uma pós-graduação e eu fui atrás e eu vi hoje mais tranquila eu falo que agora a meta é fazer o mestrado agora as meninas por que eu falo isso? porque as meninas uma de 24 para a de 29 já estão formadas já tem a vida delas eu vou agora fazer as coisas que eu gosto e que eu quero então agora chegou a hora de fazer o mestrado as pessoas ficam se cobrando nossa mas você não tem doutorado gente cada um no seu time meu time é esse minha prioridade foi que minhas filhas elas estudaram em boas escolas particulares investi nelas investi em mim também paralelamente nisso até para me manter manter na posição mas elas eram as prioridades minha prioridade era a formação delas duas agora eu posso perder gastar investir um tempo perder não investir tempo em fazer o mestrado em fazer doutorado porque é para mim hoje eu posso falar hoje eu faço para mim então são coisas que eu faço porque a Jandaracy quer fazer que para ela é interessante ter essa visão acadêmica estudar mas é isso então eu já estou chegando no momento da vida que eu faço as coisas que me dão prazer então acho que esse é um outro privilégio e faz muito bem acho que é um outro grande segredo do saber viver é fazer aquilo que nos dá prazer né Janda não só pra nos posicionar perante o mundo mas principalmente pra mostrar pra gente mesmo o que a gente gosta de fazer quem a gente é né nesse mundão de meu Deus mas agora eu queria falar com você sobre uma outra coisa que é muito recorrente aqui no Insidercast que a gente sempre comenta até pela oportunidade que particularmente eu tive e indiretamente os meninos também foram impactados que é a questão da mentoria eu participei de uma mentoria da qual você conhece muito bem a fundadora que é a Edna Vassalo Goldoni eu participei da quarta edição do Nós por Elas se não fosse esse projeto a gente não estaria aqui o Insidercast não existiria que legal é é um a Edna é nossa madrinha aqui do Insidercast mas eu queria saber de você qual que é a importância da mentoria na tua vida quem foi um grande mentor na tua vida que te proporcionou uma escalada né é aí corporativa eu queria saber se o Roberto Funari que é presidente da Alpargatas foi um deles e se ele foi um deles quais foram os outros também ah era isso que eu ia falar eu tive vários mentores e de novo eu sempre fui a pessoa que bateu na porta não existiam grandes programas como esse que é a Edna onde eu tive a oportunidade de ser mentora mentora eu fui mentora até a sétima edição agora eu vou retornar de novo a ser mentora por causa de agenda que é um você precisa de um tempo qualificado e em respeito às pessoas você precisa ter essa dedicação o que que é importante eu tive várias pessoas e eu batia homens e mulheres em determinados momentos em vários momentos momentos diferenciados às vezes eu tinha dois mentores ao mesmo tempo eu tive o Josias Castro eu tive o Hugo Bethlen eu tive a Cidinha Maria Aparecida com Seca eu tive a Tânia eu tenho a Andréa Cruz eu o Roberto eu tenho uma série de pessoas para determinados momentos eu precisei de várias pessoas e isso é muito importante detalhe tá os primeiros eu que pedia eu quero desenvolver alguma coisa eu sentia o que que tá me barrando de crescer nisso ou naquilo e eu tinha a a a a a a visão de que eu precisava de ajuda porque ninguém é perfeito tá e eu tinha que corrigir algumas posturas e eu batia pedia ajuda a essas pessoas olha eu tô tendo dificuldade nisso aqui acho que isso tá me impedindo de crescer um pouco mais você pode me ajudar e as pessoas iam me ajudar eu faço isso sempre eu já enchi o saco essa semana de umas três pessoas elas sabem quem são não vou citar aqui mas eu o Roberto ainda é meu mentor ele não foi ele ainda é apesar do programa ter acabado alguém que possa que esteja fora o mentor ele tem uma coisa muito importante eu recomendo gente que faz participem de programas de mentoria sejam mentores de outras pessoas porque não precisa ser uma janela seu ser um CEO de um aparcados pra ser mentor também né mas é muito importante esse processo porque é alguém que tá fora do seu dia a dia que tem uma visão super diferenciada sobre a situação tem experiência primeiro isso é importante é uma pessoa procure pessoas que tenham mais experiência que você tá eu acho super importante é você leva situações e a pessoa te traz é não é solução mas visões diferentes onde você consegue achar caminhos pra aquilo então eu mentor sponsorship é fundamental pra qualquer pessoa independente de qual carreira ela esteja seguindo você precisa ter alguém que dê uma olhada em uma situação determinada situação e te dê uma orientação todo mundo precisa disso às vezes até pra corrigir um discurso né uma fala errada que às vezes está te barrando é corrigir postura eu tive é pessoas que me ensinaram eu tive dress code eu tive ajuda inclusive para roupa comprar roupa saber que roupa usar olha você tá buscando porque qual é a referência que você tem né você vai usar roupa e isso eu faço eu acho que super importante também fazer e aqui de novo a gente fala hoje de dress code as pessoas acham que tá assim olha meu cabelo trançado gente principalmente vai alisar o cabelo não é a roupa adequada pra você sentir confortável pra determinadas situações porque eu reconheço eu não sabia que gente hoje o pessoal cobra uma bica na época foi de graça mesmo né que é o personal style é a cor que fica melhor em você né ah é você pode usar muito muito justa algumas pessoas falaram pra mim olha mas tenta evitar né já que você vai pegar evita é tô dando aqui uma série falando aleatoriamente mas até de a cor da roupa que combinava mais que ficava bom a gente que por exemplo vocês eu faço muito vídeo né vocês também às vezes você tem que pensar na cor o fundo que vai usar com a cor que na blusa que você vai usar porque senão você some então são coisas que você precisa ter maquiagem primeiro primeiro que eu não sei maquiar direito então eu sempre peço ajuda aos universitários sempre peço ajuda aos universitários como mulher não sei maquiar olha não sabe pelo menos aprende não sabe fazer uma maquiagem boa passa uma base aprende a passar a base direitinho passa um batonzinho e o rímel que dá sempre certo então são coisas e aqui eu falando como mulher tá meninos mas são coisas que parecem bobas mas que ajudam a gente né o quer ver outra bobagem que a gente a questão tá aí eu vou falar porque que eu tô falando isso porque eu pegava um homem pegava trem pra ir trabalhar nem sempre eu tive carro os truques pra chegar sem chegar aparecendo que passou pela boca da vaca e foi já cuspido naquele lugar né ah leva uma outra blusa que de sobrevivência gente ah vai ter uma reunião não sei o que vai de trem leva uma outra blusa bota na mochila óbvio a questão do conforto a mulherada faz isso o tempo todo ou tá de havaiana ou tá de tênis e na hora bota um sapato ou uma sapatilha ou um salto e tá tudo bem mas eram detalhes que eu precisava aprender quer ver uma coisa que por exemplo foi muito importante pra mim em determinado momento da carreira porque quando você quer tá com você precisa tá nos lugares né é muita gente vai falar que coisa mais demodê mas gente aprender a segurar num garfo e estar numa mesa é muito importante não dá pra você sentar com e pra vamos dizer vai pra um evento grande em determinado num consulado num jantar oficial e você não saber lidar com os talheres você vai se sentir mal primeira coisa né como é que então são coisas eu tive aula de etiqueta como comer uma ostra como é saber diferenciar os gafos saber diferenciar os copos pra poder estar em determinados lugares é uma você vai dizer quanta futilidade que ela tá falando aqui mas assim se você em Roma como os romanos né é aqui vou deixar uma hashtag fica a dica leiam a estratégia da guerra e leiam o Maquiavel aí vocês vão entender como eu consegui de vendedora de salgados né chegar aqui sem perder minha essência porque eu costumo dizer que meu nome é favela gosto de tomar minha cerveja meu churrasquinho descer até o chão mas há momentos que a gente não precisa estar descendo até o chão e tá tudo bem mas é preciso saber circular então eu tive essa oportunidade e eu recomendo nossa sensacional você falou do dress code né eu lembro quando eu comecei a trabalhar numa imobiliária como corretor eu não sabia nada disso tipo foi o primeiro emprego assim que eu realmente trabalhei depois eu voltei pra esse imobiliário depois de anos mas uma das coisas que um superintendente falou pra mim uma vez foi o seguinte ele me chamou de canto pra e ele falou assim olha Cleito eu vejo que você tá se arrumando e tal mas não usa camisa preta não ele por quê? porque assim não combina com você vou confundir você com segurança aqui e outra coisa não usa camisa preta não porque às vezes se tiver um window marketing aqui dentro vão pensar que você é do buffet nunca mais usei camisa preta social na minha vida e assim eu vi que ele sinceramente estava ali me dando uma dica não pra tentar me diminuir e desmoralizar mas ele realmente ficou preocupado porque se fosse uma pessoa pra tentar te desmoralizar ele falaria na frente de todo mundo ele me chamou de canto ele falou olha vou te dar só uma dica assim não se ofende com o que eu vou falar mas é isso e isso eu falei caramba é verdade então pra algumas pessoas pode parecer a coisa mais besta do mundo mas é aquilo poxa eu tava começando a trabalhar num ambiente de escritório a sua dica por exemplo de levar uma roupa extra cara tinha época que eu trabalhava no escritório eu levava um cabide tipo assim eu levava um cabide deixava assim na minha entre aspas na minha baia na minha mesa e no dia seguinte se eu visse que a roupa tava amassada eu lá trocava colocava a roupa que eu vim na mochila e fazia isso direto então você vai tendo que aprender a se adaptar ao ambiente e aquilo você falou nos talheres também eu acho assim à medida que você vai galgando novos patamares coisas você tem que aprender as coisas e pra aquelas pessoas que já estão lá é uma coisa assim útil, banal mas pra quem tá chegando faz toda a diferença pra você ser visto como alguém que tá inserido ali naquele meio ou como um estranho que tá perdido então sim eu acho muito importante até pra você não se incomodar você não se sentir constrangido de não saber comer com aquilo não é frescura muita gente fala que é muito frescura tá fora de moda não você saber comer bem você saber pedir um prato chegar tem pessoas eu já vivi isso eu já tive que ensinar meninas olha porque ela não teve essa educação em casa olha respira fecha a boca não bota muito no prato tem coisas porque nem todo mundo teve a mesma educação em casa e isso não quer dizer a pessoa às vezes tá com muita fome e repete você tá com muita fome e repete mas não se esconde atrás do prato então são coisas que você ensina você pode ensinar de uma forma super amorosa carinhosa sem ser arrogante sem falar na frente de todo mundo como o senhor fez mas pra mim eu tô falando de mim tá gente foi muito importante aprender por exemplo a gente faz muito vídeo a quantidade de acessórios né se eu tô com um brinco muito grande efetivamente você não perde atenção ou se eu tô com um negócio um colar gigante né você não presta o colar parece mais do que eu então são coisas detalhes detalhes adoro usar branco então eu sempre tive uma algum kit kit sobrevivência tá uma coisinha de ventre porque sujou a roupa pele negra gente a nossa maquiagem suja a roupa enfim pô às vezes suja a roupa você não vai ficar com a roupa suja o dia todo entendeu então são coisinhas básicas que a gente pode ensinar e aprender o falar a falar português correto muita gente e assim quando a gente tá eu falo porque eu sempre informei muita gente estagiária às vezes você precisa ensinar porque a pessoa saiu de um ambiente onde as pessoas não falam o correto mentoria serve pra isso também às vezes você dá um apoio às vezes em coisas que são muito básicas né pode parecer pra você é normal pra outra pessoa é normal mas é importante você informar isso não tem nada a ver se eu uso o meu cabelo trançado como tá ou de dread ou se eu tô de black ou se eu tô com o cabelo solto não importa é você citar você tá bem e passar a mensagem a gente é o pacote tá a gente é nesse momento isso é um produto quando a gente pensa no mercado corporativo olha como você quer vender o pacote fim Janda continuando nosso papo aqui a gente falou sobre muitos desafios durante o programa mas se for possível eu gostaria de saber de um desafio pessoal profissional que você possa contar pra gente e também o que você aprendeu a superar esse desafio mas também eu queria que você falasse como foi ingressar no conselho da empresa de inteligência artificial com o Nume e recentemente você também recebeu o convite pra integrar o conselho deliberativo do Instituto Tomei e Otaque gostaria que você falasse também sobre essas duas coisas tá vamos lá gente primeiro grande desafio vou contar pra vocês uma história que eu passei meu primeiro cargo de liderança ser chefe era 30 analistas eu na área de praia e tal e quando foi anunciada a minha promoção essa história né bem interessante uma das meninas falou que não queria ser comandada por essa pretinha obviamente eu já acostumada a lidar com tudo isso né fiz que era de paisagem na época o meu diretor e a gente da área ficaram aqueles dois minutos de choque porque efetivamente não imaginavam uma reação daquela que era um absurdo a pessoa externou gente ainda não era crime tô falando de um bom par de anos atrás já era crime mas as pessoas não tinham uma atitude e eu me lembro de uma atitude muito muito legal do diretor ele fez então acho que você tem que procurar outro lugar pra trabalhar é a pessoa foi correta então esse foi o maior desafio muitos ela externou outros não externaram então você conquistar uma equipe e deixar focado esse foi um dos maiores desafios esse foi um dos maiores a primeira cadeira de liderança de gerência com equipe grande depois eu conto teve governo também tá gente porque o governo é outro desafio a equipe que você tem é a equipe que tá lá funcionário público nada contra mas você não pode demitir ninguém você não traz quem você quer você tem que lidar com todo mundo ali mas a primeira foi a minha primeira posição de liderança foi foi complexa e aí a mentoria foi fundamental porque eu tinha que aprender a lidar com pessoas diferentes com pessoas que pensavam diferentes gente que achava legal ter sido promovido achava justo gente que não tava achando legal mas que ia continuar compondo a equipe e eu não podia sair mandando todo mundo embora isso não existe também então a mentoria nessa época foi muito útil primeiro pra poder colocar todo mundo na mesma página e deixar as pessoas à vontade a tomar as suas próprias decisões aprender a lidar com pessoas como líder esse foi um dos maiores desafios é estar em conselho de administração é outra história tá primeiro que você precisa desenvolver outras skills o conselho do Tomi Otak eu fui convidada diretamente pelo Ricardo Otak é num processo é é um conselho é um trabalho voluntário e ele veio corroborar muito que eu sou apaixonada por arte tá eu assim viajo até postei pouco mas assim eu sou a pessoa que gosta de ir pra Bienal eu sou aquela que vai pra é maravilhoso ir pra Inhot ficar visitando as galerias eu sou essa pessoa apaixonada eu gosto de lugares alternativos é arte com jazz eu gosto eu gosto é coisa que eu gosto de fazer no final de semana de ir pra exposições então participar do conselho de um lugar que eu sempre visitei que eu só admiro nossa isso pra mim tá sendo um presente sinceramente né lidar com a arte e com os desafios que a cultura tá vivendo nesse momento né a gente tem que falar isso tá sendo super desafiador e fazer parte desse momento é extremamente enriquecedor e extremamente enriquecedor como profissional e como pessoa né o quanto a política tem interferido na questão da cultura como nunca antes então a gente tem que lidar com vários fatores a Colume é uma startup eu também tô no conselho do CIE São Paulo né eu faço parte do conselho consultivo do CIE São Paulo e do Instituto Capitalismo Consciente então quando eu estar nesses lugares primeiro você tem uma coisa de aprendizado o o Life Learning é uma realidade pra sentar em conselho você tem que ler muito você tem que estudar muito então eu vou primeira coisa que eu falo pras pessoas não é vida fácil você senta lá da opinião você tem que entender de balanço você tem que ler os balanços da empresa você tem que ler está antenado com as notícias que está acontecendo no mercado de uma forma geral então eu sou assinante de uma série de jornais minha rotina é acordar, ler os jornais, ver as principais notícias, organizar o dia, ler tudo relacionado às empresas, aos setores onde eu estou, tudo o que está acontecendo nos setores, desde mudança de legislação, pacote de investimento, o que está indo para o mercado, startups, fundos. Então, a gente começa a entender muito do mercado, estudar o mercado, para poder, quando você sentar em uma reunião de definições, de estratégias, você poder contribuir. Uma outra coisa importante que a gente, e eu desenvolvi muito mais isso no momento que eu estive no setor público, é a escuta e o poder de persuasão e negociação. Porque você pode levar ideias, mas é um colegiado, o conselho é colegiado, você precisa convencer os outros daquela sua proposição, assim como você também precisa saber escutar bastante, ouvir, sem viés, e aí tem que trabalhar muito isso, pensar em repensar antes da resposta, a proposição de outras pessoas, porque é um colegiado. Então, você precisa exercitar muito isso. Mas é que é muito estudo e muito preparo, você tem que se preparar para estar nos lugares. não dá para poder falar de cultura, se eu nunca ouvi falar nada sobre, não entendo a legislação, as leis de incentivos, tanto federal quanto municipal, que existem, leis de incentivo à arte municipal, no caso de São Paulo tem o Promark, você tem a Lei Rouanet, como funciona, qual o mecanismo, quais são os editais, você precisa entender como esse universo da arte de uma forma geral, para poder sentar num tom e o ataque da vida, entender como funciona a cultura. Você precisa entender de tecnologia para poder estar num conselho de startup, entender de tecnologia, entender de direct, de fundo de investimento. Então, é muito estudo, é muito estudo. sempre. Nunca para, nunca para de estudar, né? Como você falou, principalmente estando num cargo de conselho, né? Um pré-requisito fundamental. Janda, a gente está chegando ao final aqui desse Insidercast. Foi um conteúdo riquíssimo, tenho certeza, que acompanhou a gente até o final. Gostou demais. Assim, a gente está muito honrado mesmo de ter você com a gente hoje. um privilégio para a gente. Mas antes da gente ir embora, eu queria que você deixasse um recado final e as suas redes de contato, por favor. Bom, primeiro que eu sou a pessoa mais fácil de achar no mundo, né? Arroba Jandaracy, tipo. É a pessoa mais fácil de achar com esse nome. Meu link é de jandaracy.araújo. Meu Instagram é arroba jandaracy. O grande recado que eu deixo é que nós podemos estar aonde quisermos estar, mas a gente não vai conseguir isso sozinho. Ninguém consegue nada sozinho. Então, a ideia é sempre caminhar juntos e buscar aliados, né? Para ajudar a gente a realizar nossos sonhos, para que a gente também possa compartilhar com outras pessoas e a gente poder fazer do mundo um mundo melhor, mais equânime, com mais igualdade para todo mundo. E que a gente sempre possa pensar que o junto é melhor do que o sozinho. É isso. Poxa, muito obrigado, Jana. Foi uma honra estar com você até aqui. Eu vou fazer aqui até usar uma frase do Clayton, que você falou exatamente o provérbio africano, né? Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. E ficou esse grande insight para mim com essa frase e o que você falou no final, a questão do coletivo, né? Você precisa ter ações afirmativas nas empresas, você precisa pedir ajuda, porque nada é meritocracia, né? A gente tem que acabar com essas réguas que impedem o acesso das mulheres nos cargos de conselho e as mulheres negras, né? como um todo, nos cargos no mundo corporativo. Esse ficou um insight final. Muito obrigado, Insiders. Muito obrigado, Clayton Luce. Muito obrigado, Bá Rodrigues. Obrigada, Fá. Obrigada, Janda. Janda, eu já tinha ouvido muito falar de você. Edna, nossa madrinha, sempre falou muito. Não, vocês precisam conversar com a Janda, porque a Janda, a Janda, a Janda, se vocês precisarem de ajuda para trazer ela, a gente traz ela. E hoje, estando aqui com você, nesse dia, nesse 11 de novembro, né? Mês da Consciência Negra, perto do Dia da Consciência Negra. E hoje, eu estou usando muito essa palavra nesse momento, porque o hoje é o presente. Você foi um presente para a gente te ouvir falar, contar a tua história, o teu posicionamento como mulher, como conselheira. Cara, que maravilhoso ter você aqui com a gente. E quando quiser tomar uma cerveja, um churrasquinho, ou frequentar um lugar aí de jazz, blues e teatro e coisas afins, olha, se quiser estender o convite, estou super dentro, porque também é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, é ter contato com arte, ter contato com pessoas. Uma outra coisa que ficou muito clara aqui durante o episódio com a Janda é que, de novo, né? No final do dia, são pessoas lidando com pessoas, mas a gente tem que ter esse olhar mesmo de muito cuidado do que eu tive como benefício ou como história. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu lugar no mundo e não deixar de lado toda a questão do esforço, do ir atrás, de bater nas portas, de buscar essa oportunidade. Eu sempre costumo dizer que nenhuma oportunidade vai bater na sua porta ou nada vai cair no teu colo pronto, lindo, maravilhoso, do jeito que você quer. Você tem que correr atrás. Como a Janda falou aqui e me lembrou muito o Wellington Silvério que ressignificou a frase, o sim você já tem, vai atrás dele. Não é o não. Você tem a oportunidade sim. Corra atrás dela. Vai atrás daquele que... daquilo que te é caro, do teu sonho e de quem vai fazer isso acontecer junto com você. Janda, então, o nosso muito obrigado aqui. Obrigada, Insiders, por mais esse episódio maravilhoso. A gente está chegando no final dessa décima temporada aqui. O episódio da Janda está quase chegando no nosso 200 aqui do InsiderCast em menos de um ano. E eu quero agradecer a ele também, o nosso Cleiton Lúcio. A gente se encontra num próximo episódio. Muito obrigado, Bah. Muito obrigado, Insiders, Fábio, Janda, muito obrigado por compartilhar o seu tempo com a gente. Cara, os Insiders foram muito parecidos hoje, assim, né? Nós não podemos andar só. Eu acho que é o primeiro InsiderCast que eu tive aqui. E principalmente nós, negros, não podemos andar só. Nós precisamos sim criar redes de apoio, nós precisamos sim buscar também apoiar outras pessoas próximas. É muito importante isso. Porque quando um cresce ou conquistar algo, todo o seu entorno é impactado. E os seus semelhanças também são impactados positivamente, porque agora aquela pessoa serve de exemplo, tá? Outra coisa. Culturalmente, nós negros, nós fomos educados, infelizmente, a não dar valor à nossa própria cultura, à nossa própria etnia, né? Como a gente falou aqui durante o episódio. Seja a cultura, seja a religião, seja os nossos laços ancestrais. Tentaram tirar de nós tudo. com a escravidão, com as leis e hoje com o racismo estrutural. Mas eles não conseguiram. E nós estamos, aos poucos, resgatando a nossa ancestralidade, a nossa cultura e nosso orgulho de sermos quem nós somos. Então, você, jovem negro, busque exemplos positivos para a sua vida. E busque ser exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu agradeço a vocês que estão assistindo até aqui. Nós estamos em praticamente todas as redes sociais. Aqui embaixo estão as redes sociais, no Instagram, no Instagram, no LinkedIn, no Instagram. Nós temos um e-mail de contato para parcerias, para sugestões de pauta, que é o contato arrobainsidercom.com Eu agradeço a vocês que estão assistindo até aqui. E, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast. Tchau, pessoal.